Olá amigos, eu sou o pastor Ivo Rodrigues, eu estava ali no Anoitecer com Deus com o meu amigo pastor José Honorato. O Anoitecer com Deus é um evento que começa às 3 da manhã e termina 7 horas da manhã. Eu estive ali pregando 2 horas e 20 minutos de palavra. Estou voltando para casa, parei o carro para gravar esse vídeo para você. Hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração para pregar está em Gênesis capítulo 43, versículo de número 11. Onde fala sobre os presentes que Isael, que Jacó mandou a José, governador, mandou seus filhos levar. E o interessante é, sem Jacó saber quem era o governador, Jacó mandou levar. Jacó mandou levar para ele, naquele momento, bálsamo. Jacó mandou levar também mel. Jacó mandou levar também especiarias. E Jacó mandou levar para o homem do Egito, que era o governador, mandou levar também, além de mirra, mandou levar mirra, mandou levar terebinto. E mandou levar também amêndoas. E ainda mandou levar o dinheiro em dobro, tanto dinheiro que voltou, e mandou levar em dobro. O que é que vem, o que é que quer dizer essa palavra, pastor? Olha, o bálsamo mandou levar três coisas, todas as coisas, nenhuma delas tinha no Egito. E, mesmo sem Jacó saber quem era o governador, Jacó manda levar bálsamo. O bálsamo é um tipo de antibiótico que ajuda a desenframar o que está inflamado por dentro. Parece que eu vejo o Jacó falando assim, para você chegar até aí, teve muitas informações internas, que os olhos humanos não vêem, mas elas estão aí dentro. Por isso eu estou mandando bálsamo, para desinfeccionar. Ele mandou levar mel, e o mel que ele mandou levar, não é o mel de abelha, era uva, era uva pisada, juntamente com o rumã, que fazia esta pasta, fazia um mel. E, esse mel também não tinha no Egito. E, o interessante, que ele estava dizendo, eu sei, que para chegar até aí, tu teve muitas amarguras na vida, mas eu te mando mel, para adoçar a sua vida. Você tinha tudo para ser amargo, aí eu estou mandando mel. Depois, também ele manda especiaria. O que é as especiarias? Especiaria é o tipo de plantas, que tem que tirar as folhas, deixar ela nua, pelada, para extrair dela a essência. É como o estorac, Gênesis capítulo, êxodo capítulo 30, versículo 34, que arranca toda a folha do estorac, porque a folha do estorac goteja, para fazer o incenso. Ele estava dizendo para José, eu não te conheço, homem, mas eu sei que te esvaziaram. Te deixaram sem folha, te deixaram nu, mas eu te mando especiaria. E, depois, ele manda também mirra. Para que é que serve a mirra? A mirra era para cicatrizar as feridas. E, também, por último, ele manda amendoeiras. Agora, o interessante é as colocações de cada um. O bálsamo serve para desenframar o que está enframado por dentro. O mel, para ajudar no pulmão, na garganta. Agora, o interessante é a forma, agora, das especiarias. Esvaziar a árvore, tirar tudo dela, deixar ela nua. Sabia que José, para chegar até lá, ele ficou vazio. Às vezes, em nossa vida, é tirado tudo de nós. A gente fica como a árvore vazia, seca. Mas, ele está mandando, agora, especiaria. Para que o cheiro da especiaria pudesse eu cobrir. Ele manda, agora, também, mirra. A mirra, para extrair a mirra. Eu tenho um pé de mirra em casa. Você tem que bater no tronco dela, machucar. Ele estava dizendo, eu sei, que para você chegar até aí, você teve muitas feridas. Te machucaram. Te machucaram. Tiraram as suas folhas. Depois, ele manda, também, um terebinto. Um terebinto, para tirar a essência dele, tem que furar na raiz. Estava dizendo, eu sei que as suas raízes, a sua base, foi furada. E eu mando, também, amendoeiras. Amendoeiras é a planta que floresce depois da seca. É a primeira planta que floresce. Estava dizendo para José, eu sei que você tinha motivo para ser um homem perverso, devido às dores, às angústias que você passou. Mas, amendoeiras significa fidelidade e renovo. E está mandando o dinheiro em dobro, porque eu sei que tu precisa. Nós precisamos de pão, mas nós temos dinheiro para dar. Mas precisamos de ser saradas, ferida. E quando abriu o presente para José, os irmãos entregaram. José, cada presente, José sabia o valor e o significado de cada presente. Mas o maior presente foi quando Jacó encontrou com José. Que Jacó lembrou da capa. E José lembrou da capa que o pai deu. Agora, o interessante é que os irmãos de José arrancaram o presente que Jacó deu, que era a capa. E melecaram de sangue e disseram que ele morreu. Agora, os mesmos irmãos de José, com as suas próprias mãos, têm que entregar o presente que sarava as feridas de José. As mesmas mãos que te batem, que te ferem, elas vão estender para pegar na tua mão e segurar. Eu sou o pastor Ivo Rodrigues. Para a glória de Deus. Lembre-se, os presentes que Jacó deu a José, ele não sabia, mas falava da sua vida. Esta palavra está falando de ti. Jacó era o pai de José. Deus, como nosso pai, ele sabe as feridas, as cicatrizes, os hematomas que tem dentro de nós. E as cicatrizes por lá de fora. Ele sabe dar o bálsamo para desinfeccionar o que está inflamado. Ele sabe dar o mel para adoçar o lugar que um dia ficou amargo dentro de nós. Ele sabe dar a especiaria para trazer o aroma, porque ele sabe que um dia nós ficou vazio. Na hora que nós mais precisamos, as pessoas viram as costas para nós. Ele sabe, Deus sabe, as cicatrizes abertas expostas em nós. Por isso ele te dá mirra, mesmo machucada, mas traz uma essência que nos cicatriza. Ele sabe o quanto nossas raízes foram furadas. Por isso ele nos dá o terebinto, para lembrarmos que o terebinto, a distância de 500 metros, o cheiro dele exala. Que a pessoa a 500 metros sente o cheiro dele. O Senhor Deus está dizendo, você tem um cheiro que o Senhor colocou em ti, que exala. Ele dá amendoeira para dizer que depois da luta, depois do deserto, da seca, você vai flurir, você vai conseguir. Esta bênção de Deus está chegando na tua vida. Esta bênção de Deus é para você. Muitos dizem que não, mas Deus está dizendo que sim. Muitos dizem que vai prolongar, que não vai nem acontecer, mas Deus está dizendo que já está acontecendo. Está chegando para ti. Está vindo em tuas mãos. Aqui, na tuas mãos. Vai vir para ti, na tuas mãos. Toma posse. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 28, versículo 7. Se o inimigo vier contra ti por um caminho, por certo caminho fugirá de ti. Porque Deus ordenou que a bênção esteja contigo, e a bênção te seguirão, para onde tu andares. A bênção está contigo. Creia, mulher. Creia, homem. Você mesmo que eu estou falando. Assista nossos vídeos. Me acompanha pelas redes sociais, o pastor Ivo Rodrigues, no Facebook, no Instagram, e no canal, no YouTube, pastor Ivo Rodrigues, oficial. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau. Obrigado.